O Lima é forte nessa família, né? Entra pra completar sua sobrinha Sandy, casou ainda com o Lima, né? É, ficou Sandy, Lima, Lima. De onde vem essa veia musical tão forte nessa família, Lima, gente? Então, menina, vem dos nossos pais, né? Nosso pai, ele é caminhoneiro, na época, quando a gente desbravou o sertão do Paraná, o norte do Paraná, ele vivia nas florestas, trazia madeira pra serraria, e lá ele compunha algumas músicas, e quando ele voltava de viagem, ele ensinava pra minha mãe, pra nossa mãe, e ela cantava com ele. É mesmo? Ela cantava com ele, e as crianças foram ouvindo os dois cantando, e aí veio aquela primeira dupla, que é muito famosa, que vocês conhecem, tal de Chitãozinho e Chororó. Eu já ouvi falar, Chitãozinho e Chororó, não me é estranho. Um abraço, Chitãozinho e Chororó, cantei tantas músicas do Chitãozinho e Chororó em festivais, nossa senhora. Você não sabe da tragédia, tragédia não, quase. Minha mãe é namorado, Chitão ou Chororó, mãe? Ela não tá aí, minha mãe é namorado, Chitão ou Chororó? Eu ia fazer parte da sua família, então, pensa, tio. Deus te abençoe. É? Eles cantavam na esquina da padaria do meu avô, pensa. Aí veio disso, sabe, a música vem dos nossos pais, aí meus irmãos aprenderam a cantar o Chororó, aprendeu a voz da minha mãe, e o Chitão a voz do pai. Olha que interessante isso. E depois disso a gente foi crescendo ouvindo os irmãos cantando, então nós aprendemos com o Chitãozinho e com o Chororó. Foi tudo em casa mesmo, né? Você morou aqui também ou não? Rio Preto não, só o Chororó que morou aqui em Rio Preto. Ele morou pouco tempo, né? Depois foi pra Campinas. Legal. Ó, a gente vai fazer um intervalo bem rápido.